Olá amigos, bom dia! E hoje vamos a mais um quadro de arce. Arce linda, maravilhosa e fácil de fazer. Eu tô aqui na minha frente com alguns produtos já e tenho aqui uma garrafa belíssima que a Cleo vai fazer pra você. Quem é a Cleo? A Cleo tá aqui do meu lado. Tudo bem, amiga? Tudo bem, Lívia. Preparadíssima pra poder ensinar coisas lindas pra esse pessoal. Eles adoram e cobram, viu? E cobram, como é que faz, o que leva, o que é isso, onde achou isso, onde compra aquilo. É assim que fazem aqui. E é maravilhoso porque você tá com o pessoal que gosta da arte, que gosta de fazer e vai te acompanhar. Você dá aulas, não é isso? Isso, eu dou aulas em várias lojas. Em várias lojas. E sempre de vidro ou mais alguma coisa? Eu faço trabalhos em vidros, faço trabalhos em pratos, faço trabalhos em MDF, camisas, toalhas. Maravilha. Eu faço trabalhos de um modo geral. Sim. Sempre também focando muito a trabalhos de reciclagem. Ah, isso é importante. Que hoje é muito importante a gente tá aproveitando garrafas, caixas, pratos com pequenos defeitos. A gente ali faz um prato maravilhoso. Olha aí, Tami, nada de jogar fora. Nada de jogar mais, nada fora. Dá uma outra cara. Isso é importante. Porém, uma garrafa dessa, olha, linda, alguém antigamente tomava o vinho e jogava fora. Hoje é nada disso. Quer jogar fora? Liga pra Cléo que ela pega. Vamos transformar. E ela vai transformar em garrafas lindas. Eu tô vendo que você tá aqui com essa garrafa que você vai trabalhar. Então, Elíbia, essa garrafa aqui é uma garrafa de um cliente, bebeu um licor. Sim. E aqui já coloquei já um cordãozinho. Você usa o que você tem de melhor em casa. Sim. Você pode tá aproveitando uma peça de bijuteria que você não usa mais. Sim. E aqui já colocar, usa um cordão, uma linha. E logo em seguida, antes eu fiz um jateado. Sim. Deu um jateado aqui. Agora você me explicou que esse jateado já existe o líquido pronto, não é? Já existe em quase todas as lojas aqui de Salvador. Você aplica com rolinho ou com esponja. E como é que a pessoa chama? Jateado. Chega lá e pede. Chega na loja, eu quero comprar jateado. 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 É prático, até criança consegue fazer. Aí vem líquido e passa com pincel. Vem líquido e você usa com rolinho ou com uma esponja. Pronto. Aí depois seca por quanto tempo? Depois que seca, você aguarda a secagem, repete novamente se você quiser que fique mais lítido. Sim, mais fosco. Isso. E aguarda um tempo. Sim. Aqui você vai criar. Você pode trabalhar com decopagem, com tecidos. Você pode até com jornais. Você faz garrafas lindas. Ai, deve ser lindo. E só que nessa daqui nós vamos estar trabalhando com tintas. Olha, você tá falando aí, dando essas ideias e ao mesmo tempo tá aqui ó, fundindo a minha cuca. Porque eu já imaginando aquelas receitas de licores que eu passei no São João e vou passar agora pro Natal. O limoncelo. Ou. Ah, já pensou uma garrafa bonita que você pode fazer pra levar. Essa daqui. Linda. Pode levar pro seu médico, pra aquela pessoa querida, sua médica. Alguém que às vezes não é um presente que faz a conta, mas esse faz a diferença. Com certeza. Lindo. Faz toda a diferença. Então, nessa garrafa aí você vai fazer o trabalho que tá nessa. Vou fazer, exatamente. Vou dar alguma mudança, porque é bom sempre tá inovando. Sim. Aqui eu já coloquei um cordão marrom, aqui eu já coloquei um branco. Aí você vai usando a sua criatividade e o que você tem em casa. Maravilha. O mais importante é focar o que você já tem. Gente, e olha a riqueza dessa garrafa. Mostra aqui, irmã. Por gentileza, olha só pra riqueza dessa garrafa. Quem diria que era uma garrafa que ia talvez alguém jogar fora, olha pra isso aí. Exatamente, exatamente. Aí fica uma garrafa linda, uma peça bonita que você pode colocar lá junto dos seus cristais. Realmente fantástico. Ou também fazer um licor, que você sabe fazer e presentear alguém com um licor feito Exatamente, que eu tô falando isso. Então, fiz aquele licor. Lógico que você não vai fazer um licor de gilipapo, né, minha amiga? Exatamente. Pra aqui, pra dentro, irmão. Você vai fazer um licor fino. Um licor refinado, um anis, uma coisa assim, um limonchelo, vai ficar muito bem aqui, tá? Licores sensíveis como você. Lindo, lindo, não é garrafa dessa. Bom, mas vamos lá. Vamos trabalhar. Diga. Então, aqui eu vou estar usando uma tinta. Eu gosto sempre de procurar usar em cima da tonalidade do que eu trabalhei. Claro, você pode fazer bem colorido, mas como nós estamos focados pra tema de Natal, então você vai usar um ouro, um ouro com glitter, um ouro sem glitter, um verde Natal. Podemos colocar, não vamos usar preto, certo? Vamos focar mais aqui nessa garrafa, vamos focar mais um tema, uma coisa suave. Uma delicada, né? Isso. Quer até mesmo um preto, porque pesa um pouquinho, né? Então, é uma tinta fácil de usar, qualquer pessoa pode. Você pega a tinta, tira, de início você tira uma gotinha pra ver se ela não tá entupida. Ela é o glitter. Ela é a tinta squeeze relevo. Sim. Essa não tem glitter, essa aqui tem glitter. Hum. Tá? Que ela vende em bisnaga maior, bisnaga menor. Certo. Então, não tem, qualquer um pode. Com a própria tinta, você faz lindos trabalhos. Com o próprio biquinho. A vantagem dessa garrafa é que você não vai precisar utilizar pincéis. Ah. Você vai usar a própria tinta. E a criatividade. E a criatividade. Ok. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pra aquelas pessoas que geralmente não tem a mão assim certa como a sua, poderia arriscar antes alguma coisa? Pode sim, pode. E já ajuda? Isso. E também, pra quem nunca fez, você não vai vir diretamente pra garrafa. O que você vai fazer? Você vai pegar um pedacinho de papel, um pedacinho de tecido e vai fazer o dever de casa, aquele ensaio. Certo. Pra minha mão ficar firme. Você vai pegar uma coordenação. Você viu que tá bem, você vem pra peça. Pra não ficar de peça. Também tem outra coisa boa. Eu coloquei aqui, errei, eu posso tirar imediatamente. Ah. Eu posso fazer isso se eu fizer rapidinho. Não deixando secar. Não deixo a tinta secar. Então, olha aí a vantagem. Tem essa vantagem. E falando nisso, me diga uma coisa. Uma vez que ela tá aqui enxuta, vamos supor. Se eu precisar lavar, eu posso? Pode. Pode, porque depois dela pronta, a gente coloca um verniz. Nesse caso aqui, nós vamos usar um verniz fosco. E o verniz é quem vai permeabilizar a garrafa. Pode lavar numa boa. Beleza, que maravilha. Olha, eu tô deixando você terminar. Tá? E quando eu terminar o programa, eu acho que eu vou lá pra dentro, porque eu tenho uma poção de garrafa e vou começar a pintar. Que maravilha. E o povo em casa já deve estar pensando no que tem lá dentro pra fazer. Mas olha, tranquilamente, você já pode fazer em casa. Olha só. Olha. Tá vendo, Elívia? É muito prático. Parece como você está confeitando o bolo. Realmente, quem tem prática vai longe, né? Tá vendo, Elívia? Então, se a pessoa não tiver tanta prática, vai devagar, não tem problema. Mas se não tiver prática, vai adquirir prática. Vai adquirir. Quanto mais faz, né? É igual a andar de bicicleta, né? Isso. Que é a primeira, que é a segunda, a terceira, mas na décima, com certeza, tá bom. Então, esse trabalho aqui, a gente chama-se o arabesco. Arabesco. Você tem que ter sua garrafa de arabesco. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uns trigos. Só que esses trigos, eu já vou usar uma tinta com glitter. Pra dar um brilho. Sim. Porque a época... Isso, olha lá que lindo, gente. Ai, mas eu amo essas coisas. Olha aí, ó. Você faz... E é fácil, Elívia. Você faz uma gota e puxa. E puxa. Gota, puxa. Você faz a gota e você desmancha, ó. Puxa. Olha que coisa mais linda. Mostra pra ali, por gentileza. Olha lá. Que belo, que belo, que belo. Gente, eu tô encantada com as garrafas aqui. Olha lá. Hum, belíssimo. Você poderia fazer, além do vidro também, isso em caixas? Podemos. A mesma coisa. O mesmo trabalho em caixas. Até calçados. Calçados? Calçados. Inclusive, a sandália que eu estou usando tem essa tinta. Verdade. Verdade. Meu Deus. Acredito em uma coisa dessa? Tudo. Até calçado. Você tem uma festa que você precisa ir. e não tem um calçado na cor que você quer, imediatamente ali a gente pinta o calçado. Olha a ideia. Que maravilha. Exatamente. Não, não é. Maravilha, maravilha. De repente é preto, você quer mudar, bota alguma coisa dourada, Natal e Ano Novo. Eu tinha uma festa pra ir e tinha que ter uma sandália preta e branca. Ali rapidinho eu fiz minha sandália, que é essa que eu estou usando. Era preta toda? Ela era marrom. Era marrom e você deixou preta? Fiz preta e branca. Daqui a pouco você vai mostrar, minha mãe, porque eu não estou acreditando numa coisa dessa que a sandália era marrom e virou preta e branca. Podemos pintar uma sandália sua aqui. Menino, o negócio tá que tá. Imagina naquelas alpagatas, aquela alpagatas, aquela coisa de borracha. Você tem aquela sandália boa que você não quer usar mais porque esgalçou alguma coisa e não quer jogar fora porque é confortável, a gente deixa ela nova. Ah, meu Deus. Vou lá no meu lixão pegar todos os meus sapatos. Poxa, pode dar uma batidinha pra ela sair melhor. Olha só. Belíssima. Uma bolsa também deve ficar linda, né? Tudo, Elíbia. Eu faço transformação. Minhas alunas chamam Cleo Transformação. Eu transformo tudo. Tudo que é velho eu deixo novo. Tudo que é novo eu melhoro mais. Mas no caso, vamos supor uma blusa. Você tá com esse vestido preto aqui. Você quer botar alguma coisa aqui, que tinta é? Essa mesma tinta. A mesma tinta? Essa tinta a gente usa ela em tecido, em tecido de algodão, em vidro, em caixa, em papelão, em sandália. Ela é maravilhosa. Quer dizer que você botou no pânico, eu posso lavar depois? Pode lavar. Eu tenho blusos aí. O nome da tinta? Tinta Esquiz. Esquiz. Tinta Esquiz. Tá vendo? Tinta Esquiz. Tinta Esquiz. Eu acho que não deve nem chamar tinta Esquiz. Porque esse parece que foi de antes. Essa é... Tinta Esquiz Relevo. Hum... Temos ela com glitter, ela sem glitter, cores lindas. Gente, olha que maravilha. Você pintar um pavão também, alguma coisa com cores diferentes, deve ficar fantástico. Rapaz, dá vontade de você se meter a mão, que vai se trabalhar também. Sinceramente, lindíssimo. Eu vi que você tem um outro vidro aqui, um bojudo. Temos, vamos trabalhar um pouco nesse vidro. Olhe bem pra esse bojudo aqui. E ela vai fazer alguma coisa também nesse de cá. Pra você, minha amiga, que tem a sua, né? O seu armário, onde você quer colocar aquele? O café, o outro com açúcar, o outro com chocolate, arroz, feijão. Você compra um pote desse, baratinho, no supermercado. Aí, primeiro, você faz esse fosqueado, não é isso o nome? Isso, jateado. Jateado. Eu já tô logo mudando o nome da coisa. O jateado, você coloca uma tinta especial. E aí, ela vai fazer uma decoração nesse de cá. Aí, você olha pra sua cozinha. Então, na minha cozinha toda, skinny. Com certeza, depois que eu aprender esse, eu vou fazer outros mais. Para poder decorar a minha cozinha, vai ficar lindíssima. E também, Elívia, você pode um pote que você tem em casa. Sim. Você quer mudar a sua cozinha, você vai usar o seu próprio pote. Vamos forrar tampa com tecido, vamos forrar com guardanapo, vamos fazer florzinha. Gente, nós temos a coisa pra fazer nesse período. Trata-se de economia também. Economia. Até o Natal, pra você, ideias maravilhosas. Olha, observe ali que ela tá, acompanhe, que ela tá bordando todo aquele, já diferente do outro lado, hein? Isso. Bem diferente do outro lado, olha. Embora ela está usando também os galhinhos de trigo, mas observe que lindo. Menina, que coisa bela. Realmente lindíssima. Então, desse outro lado, você vai fazer a mesma coisa, não é? Isso, isso. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto você termina aí, porque você vai passar ainda pra esse outro vídeo, nós vamos ver nossos comerciais e voltamos já. Ok. Não saia lá aí, porque tem muita coisa bonita ainda hoje. Vamos lá. Tem um ingrediente que não pode faltar nunca na nossa cozinha. Segurança. Por isso, a minha dica pra você, que vai preparar aquele prato bem gostoso para a família, é exigir sempre seu botijão azul da Brasil Gás. Com uma tradição de mais de 60 anos, a Brasil Gás garante toda a segurança, qualidade e agilidade de entrega que você precisa, para ficar tranquila e aperfeiçoar as suas receitas. E tem mais um segredinho que eu vou contar pra vocês. É a promoção festival de prêmios Brasil Gás. Agora, na compra de um botijão de 13 quilos, você ganha um cupom para concorrer a mais de mil prêmios. Não é uma maravilha? Então, ligue agora mesmo e peça seu botijão Brasil Gás. Eu já garanti o meu. Ah, e não esqueça também de consultar a revenda Brasil Gás mais próxima da sua casa. Eu vou ficar aqui torcendo por você. Brasil Gás, especialista no que faz. Brasil Gás. Brasil Gás. Brasil Gás. Brasil Gás. Brasil Gás.